Olá pessoal, sou o professor David Hacker, bem-vindo a mais uma videoaula. Estou dando continuidade às aulas práticas e interativas, em sequência às aulas teóricas de segurança da informação. Nessa videoaula vou estar explicando sobre um programa chamado Veracrypt, que é um programa que você cria uma unidade virtual no seu HD, onde você vai estar colocando criptografia. Ela é protegida contra ataques externos, contra desviroteiros que queiram estar pegando seus dados. Essa seria uma espécie de um cofre de segurança que você vai ter no seu computador. Ou seja, os itens vão estar sendo colocados nessa partição criptografada, essa partição que vai ser protegida. Para quem não sabe, a partição é uma divisão de um espaço do HD. Antes de começar a videoaula propriamente dita, eu quero estar mostrando para vocês o site www.informaticom.com.br do professor Neri, onde vocês vão encontrar inúmeras videoaulas sobre linguagem de programação, algoritmos, lógica, arduino, c-sharp, android, java, muita coisa aqui, muita coisa mesmo, pessoal. SketchUp, 3D Game Studio, Excel Avançado, Moodle, Python, muita coisa aqui, são mais de 7 mil videoaulas, como vocês podem ver aqui. E também saber um pouco mais sobre o professor Neri, as somas de pagamentos para vocês estarem adquirindo as videoaulas, os preços das videoaulas, os depoimentos dos alunos que adquiriram as videoaulas e fotos da palestra que o professor deu durante o ano todo, esse ano, os anos anteriores, no Brasil inteiro e em alguns lugares do mundo. Ou seja, um site bem completo para vocês poderem estar dando uma olhada e adquirindo essas videoaulas que são muito bacanas, turma. Então vamos lá então, vamos dar sequência então na videoaula. Esse programa se chama Veracrypt, vocês para fazer o download acessam www.veracrypt.fr.en.home.html Vão na parte de Downloads, para fazer o download do programa E vocês vão perceber, a última versão foi 1.21, 9 de julho de 2017 E vocês vão ver que tem uma versão para Windows, outra para Mac, para Linux, FreeBSD, Rasp, o código do programa, enfim No nosso caso, o que interessa é o Windows, tá legal? Então vocês clicam aqui, façam o download, é rapidinho a instalação Eu já instalei o meu para facilitar a videoaula E vai aparecer o ícone na área de trabalho Quando tiver algo que nem aqui, a primeira coisa que vocês tem que fazer é o seguinte Vocês vão em Propriedades E verificam a compatibilidade com o seu sistema operacional Windows 7, Windows 8, Windows 10, enfim Eu vou colocar o meu Windows 10, mas vou colocar o Windows 8 porque não tem o Windows 10 E executa sempre o programa como administrador Geralmente, se você deixar desabilitado isso aqui Muitos programas eles não funcionam se não for executado como administrador A maioria dos programas de hoje em dia são assim Vocês colocam aplicar E dá ok Agora vocês vão abrir o programa Pronto, tá aberto aqui como administrador Geralmente quando vocês fazem a primeira instalação Vem escrito em inglês E onde está escrito configurações Está escrito o setting Você clica em idioma, né? E vão procurar o português do Brasil Tá aqui, português do Brasil Dão ok e vai aparecer essa tela aqui com todas as palavras já em português para facilitar Então, primeiramente vamos criar o volume Aparece três opções para vocês criarem A primeira Vocês vão criar um recipiente de arquivo criptografado Ou seja, criar um disco virtual do arquivo Em um arquivo E a segunda opção Vocês vão criptografar uma unidade Uma unidade criada do sistema Pode ser um pendrive, um HD externo E a terceira Vocês vão criptografar a unidade C Do computador Ou seja, o sistema todo vai ser criptografado No nosso caso vão ser a primeira Deixa eu marcar aqui a opção Para criar um recipiente de arquivo criptografado Aqui está dizendo Que tem privilégio do administrador Já foi feito isso Vamos criar não Vai aparecer duas opções aqui A primeira é o padrão E a segunda é o volume oculto Então, vamos colocar o volume veracrypt padrão Para criar o volume Agora vamos localizar O volume Essa opção aqui Vocês deixam marcada Para não ter Rastreamento do que vocês fizeram Ou seja, o histórico Do que vocês estão fazendo até agora Vocês praticamente vão Colocar aqui o arquivo Eu vou colocar o meu na área de trabalho Mas vocês podem colocar em qualquer parte do computador Pode ser na No C Pode ser em documentos Ou seja, aonde vocês acharem Mais prático Mais necessário E mais seguro Eu vou colocar no desktop Para poder facilitar A visualização na videoaula Mas vocês podem colocar em Aonde vocês acharem mais necessário E vou dar um nome Para essa pasta Esse volume Vou colocar Partição Protegida E vou salvar No desktop Está aqui Já marcado aqui Depois vocês podem mudar O local Depois mais para frente Então aqui Eu sou sem problema nenhum Então vou clicar Avançar E aqui Está pedindo Que tipo de algoritmo De criptografia Vai ser utilizado Vocês podem ver Que existem várias opções aqui AES Serpente Camela Muitos tipos aqui Mas o que é mais utilizado Hoje em dia É o AES Que inclusive O governo americano Ele utiliza Esse algoritmo De criptografia Então Ele é altamente seguro E altamente inquebrável Também Dificilmente Ele Acho que nunca foi quebrado Praticamente E O algoritmo de RASH Também você deixa como padrão O SHA-512 Aqui vocês podem também Estar testando Todos os algoritmos Você pode clicar aqui Todos os algoritmos Passados nos testes Então Está tudo em ordem Tudo tranquilo Vocês cliquem em avançar E aqui vocês vão definir O tamanho Que vocês querem Para essa partição Vocês podem colocar Em Kbytes Em Megabytes Gigabytes Ou Terabytes Eu vou colocar O meu O tamanho Por exemplo De 400 megabytes Dá para vocês gravarem Músicas Arquivos Textos Um monte de coisa Se vocês quiserem maior Vocês podem estar colocando Gigabytes Lembrando Lembrando Que vocês tem O espaço No seu HD Um espaço Fixo O meu por exemplo Tem 799 gigabytes Não posso colocar 1 tera aqui Porque vai estar Estrapolando A quantidade Então Vou colocar um pouquinho Aqui Para você ter uma ideia 400 megabytes Tá E vou clicar Em avançar E vou Estão pedindo Uma senha Tá ok A senha Vocês podem colocar Por exemplo R maiúsculo R minúsculo 2, 3 Arroba Alfa Por exemplo Caracteria especial No caso Enfim Jogo da velha Minúsculo e maiúsculo Números Ou seja Um monte de coisa Você pode estar colocando Aqui Mais ou menos De 20 caracteres Aqui Que é o básico Do Do Veracrypt Mas vocês podem Colocar menos Também Não há problema Nenhum Nenhum Eu vou colocar A senha Que eu tenho colocado Sempre aqui W A S Tá W A S Lembrando Pessoal Mas de novo É somente Uma Amostra Três Letras Para uma Senha Muito Pouco É muito Pequeno E é muito Fácil De ser Quebrado Em geral Tem que ser Praticamente 15 a 20 Ou mais Tá ok Aqui é somente Para vocês terem Uma noção De Como é que funciona O programa Tá Vai dar A avançar Aqui Depois colocar A senha Confirmar Aqui Tá comentando Que a senha Tá muito curta Tá Tem que ter Pelo menos 20 caracteres Mas Se eu quero Realmente Usar uma Senha curta Eu vou colocar Que sim Tá E aqui Está dando Todo o processo Da Realização Da Partição E Você pode ver Aqui embaixo Que está ficando Vermelho E quando você Mexe com o mouse Aqui Isso Está mostrando Que está aumentando A força De criptografia Da chave Está ficando Amarelo Vermelho Está ficando Amarelo E vai indo Para o verde Ou seja Além de ser O AES Uma criptografia Muito forte O mouse Ele está usando Também Para aumentar A força Da criptografia Da chave Ou seja É praticamente Muito 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 seguro Acabou tudo Aqui Vocês vão clicar Em formatar Todo E o volume Foi criado Com sucesso Dá ok Disco Criado Com sucesso Vocês fecham Aqui Tá E vocês podem ver Que a partição Foi criada Aqui Partição Protegida Se vocês quiserem Abrir isso aqui Não tem como É impossível É só Com o programa Do VeraCrypt Porque Não tem nenhum Programa No computador Que vai Abrir Esse programa Aqui Então Ele é Bem Seguro Tá Aí vocês vão Clicar Novamente No programa Para montar O volume Virtual Vocês antes De qualquer coisa Seleciona Uma letra Aqui Geralmente Vocês podem escolher Uma letra Que vocês Quase não Utilizam Para criação Por exemplo Colocar Letra T E vou selecionar Esse arquivo Aqui A partição Protegida Vou vir aqui Tá no desktop Partição Protegida Tá aqui Tá Tô colocando Aquele negócio De nunca salvar Histórico Tá ok E vou montar A unidade T Antes disso Vou mostrar Aqui para vocês No este computador Que eu tenho Duas unidades Aqui Tenho O C Que é do computador E um pendrive Que tem os meus backups E aí vai aparecer Aqui A unidade virtual Você vem aqui Agora Clica Montar Tá E vai colocar A senha Que eu colocamos anteriormente Se você colocar Uma outra A senha Não vai funcionar Tá pessoal Tem que ser a mesma senha Que vocês colocaram anteriormente Eu coloquei W A S Certo Vou dar ok E agora Ele está realizando Todo o processo De montagem Pronto Já foi colocado aqui Tipo normal O algoritmo Quando vocês virem AES E o tamanho da pasta É 400 É 400 Eu sempre fico um pouquinho Menos aqui Mas é normal Tá Vocês vão aqui Na pasta Aqui agora E perceber que está montado Aqui Olha ele aqui O T Tá vendo aqui O virtual Vocês vêm aqui Tá O arquivo O arquivo Que vocês queiram Um vídeo Uma música Uma foto Sei lá Qualquer coisa Tá Já está Praticamente aqui Está Dentro dessa pasta Partição Protegida E vocês Depois disso Podem estar Deixa eu fechar aqui Para não dar confusão Vocês podem estar Praticamente agora Desmontando A pasta Vou estar aqui Na pasta T Tá Você desmonta A pasta Pronto Já está Desmontada E Vocês vão ver Agora No meu Este computador Que praticamente Não aparece mais O T Aqui Porque foi desmontada E E os seus arquivos Que estão Na partição Protegida Estão aqui Tá Lembrando Que se vocês Perderem a senha A partição Esse tipo De partição Aqui Está perdida Porque Só vai abrir Com a senha E com o VeraCrypt Não tem como Você abrir Com outro programa E mesmo que Uma pessoa Tenha o VeraCrypt E abra Se não tiver A senha Não vai conseguir Então Vocês podem pegar Essa partição Aqui Jogar no pendrive Jogar no DVD Mandar para a nuvem Vai estar Todos os seus arquivos Aqui Então Vou fazer o seguinte Agora Vou estar Abrindo Abrindo Essa partição Aqui Para ver O arquivo Ficou lá Então Vou montar Agora Com uma outra Letra Para você ter Uma visualização Que qualquer letra Pode ser montada Ok Letra U Está aqui Vou pegar o arquivo Está no desktop Partição Protegida Está aqui E vou montar Mas antes A senha Que você tem que digitar Se você digitar Outra senha Não vai funcionar E mesmo que Se alguém pegar Os seus dados O seu HD E quiser Pegar esse arquivo Não vai ter como Abrir Porque eles não vão Saber a senha Então A senha WAS Dá ok Está fazendo Todo o processo Aqui Já foi feito A confirmação Aqui No ex-computador Está aqui Unidade U Certo Você vai clicar Em cima disso aqui E vai aparecer aqui Olha aqui O arquivo Que eu coloquei Aqui anteriormente Está vendo Breve história De teoria De relatividade especial Os seus arquivos Estão protegidos Nessa Partição Que foi Criptografada Está ok pessoal Esse é o programa Veracrypt É um programa Bem interessante Aqui vocês podem Estar desmontando Fechando aqui E pegando Essa partição aqui E colocando Onde vocês quiserem No pendrive Ou algum outro lugar Que vocês possam Estar protegendo Os seus arquivos Está ok pessoal É um programa Bem simples É um programa Super prático Não há muita Dificuldade De Se fazer Só tem que ter Muito cuidado Com o que você For fazer Para não esquecer A senha Criptografar Os arquivos Certos E de resto É proteger Muito bem Os seus dados Contra eventuais Desbilhoteiros Está ok pessoal Por essa aula é só Um grande abraço Até a próxima